Olha, Goiás vai ter um reforço na fiscalização das rodovias federais durante o Carnaval. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente. Pathy, a gente mostrou ontem a fiscalização mais intensa, principalmente para motociclistas. Mas é claro que tem aquela operação para todos os motoristas durante o feriadão, né? É isso, mano. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal começa hoje e vai até a próxima quarta-feira. Hoje, esse fluxo de veículos já começa a aumentar nas rodovias que cortam o Estado. E a gente está aqui para falar sobre essa operação, esse reforço nas rodovias, com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Tiago Queiroz. Bom dia para o senhor. Conta para a gente como que vai ser feita essa fiscalização, vai ter um aumento de efetivo das rodovias e qual a orientação para o motorista que vai pegar a estrada a partir de hoje já. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Manuela. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É um feriado em que, tradicionalmente, o fluxo de veículos praticamente dobra nas rodovias. Então, a gente pede para que o motorista viaje com tranquilidade, com paciência, respeitando a legislação de trânsito, respeitando ali todo o fluxo, as normas de trânsito e muito cuidado com os itens obrigatórios do seu veículo. Todo o efetivo da PRF vai estar mobiliada nos principais pontos críticos de acidente. E nós, esse ano, a PRF, além de ter um cuidado com a segurança nas estradas, nós estamos abraçando a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. O Carnaval é um feriado festivo e a gente sabe que as infecções sexualmente transmissíveis têm aumentado exponencialmente. Então, a gente vai estar abraçando a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, distribuindo preservativos e também um cuidado especial com a dengue. Nós sabemos que os foliões deixam lixos, aquele copinho, aquela garrafa de cerveja. Nós pedimos para que recolham lixo, para que também não acumulem água durante o período de Carnaval, que é chuvoso, para a gente conter também os números da dengue em Goiás. Como o senhor disse, é um feriado festivo e muita gente acaba abusando, misturando álcool ao volante. É uma grande preocupação da Polícia Rodoviária Federal essa mistura? Qual que é a orientação? É álcool zero mesmo? Álcool zero, tolerância zero com álcool. As principais infrações que a PRF se preocupa com a segurança das estradas é a embriaguez ao volante, é o uso do cinto de segurança, aquela ultrapassagem mal planejada. A gente pede paciência para que evitem ultrapassagens proibidas e mal planejadas. Crianças nas cadeirinhas, enfim, não usar o celular. Todas essas infrações vão estar no raio de observação da PRF, para a gente garantir um feriado e um deslocamento, uma viagem segura para todos. Nas nove rodovias federais, tem alguma com ponto crítico, talvez em obras, ou porque a pista ali é simples, é mais complicada mesmo? Quais os pontos que o pessoal precisa redobrar ainda mais, atenção? Os pontos de pista simples, por exemplo, para Pirinópolis, todos os trechos de pista simples vão ter uma observação maior da PRF. Nós lembramos que tem restrição de veículos longos e com autorização especial de trânsito. Então, hoje, sexta-feira, amanhã, no sábado, terça e quarta, tem restrição. O trecho de perímetro urbano das cidades da BR-153 também é um ponto de preocupação da PRF. Estaremos nesses principais pontos críticos, observando as infrações e orientando o cidadão para que curta seu carnaval com muita tranquilidade, com muita festa, mas também com muita responsabilidade. A gente ainda está no período chuvoso, tem previsão de temporal pela frente. O motorista deve checar o que ali, item básico, para quem vai pegar a estrada, pode se deparar com chuva ali, é pneu, o que é que precisa observar? Principalmente, a condição dos pneus, o limpador de para-brisa, esses são os itens que, nesse período chuvoso, potencializam os acidentes. E a PRF vai estar conferindo se o motorista cuidou desses itens obrigatórios dos seus veículos. Muito obrigada pelas informações. Pessoas, Manu, olha só, antes de sair para qualquer viagem, a dica é olhar ali o veículo, fazer aquela revisão no carro para ver se está tudo certinho ali para pegar a estrada. A partir daí, meu amigo, é ter paciência, tranquilidade. A gente sabe que é um feriado que leva muita gente para as rodovias, fluxo intenso. Então, vá com calma, cuida da sua vida, da sua família e de quem está ali no seu caminho. No mais, a gente deseja boas festas e juízo, né, Manu? Vai festejar, vai curtir bastante o Carnaval, mas juízo, não mistura álcool e direção. Ano passado, foram quatro mortes registradas durante o feriado de Carnaval nas rodovias federais. E a intenção é ter zero, né? Quer que todo mundo volte para casa bem, Manu. É, o nosso sonho é conseguir trazer o fim de feriado com um balanço positivo. O que é um balanço positivo? Zero morte nas estradas, tá? Nas estradas, dentro das cidades. Também não queremos trazer balanço de aumento de casos de Covid e por aí vai. Então, todo mundo se cuidando, né, acima de tudo. E no que diz respeito ao trânsito, todo mundo tendo prudência. Aquilo que a gente fala, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz. Obrigada, Pathy.